Robertinha, meu amor da minha vida, estou pronto para você, para nos beijarmos e nos amarmos. Meu Deus do céu, como eu amo essa mulher da minha vida. Cadê ela? Cama arrumada. Pera, cheirinho de perfume no ar. Ela passou por aqui recentemente. Passou, tenho certeza. Robertinha, meu amor. Pois não? Tudo bem com você, querida? Tudo. Nossa, meu. Também que ela fez as pazes, né? É. É. Dá para brigar para sempre, né? É. Não dá. Não. E ainda vamos fazer o que hoje? Hoje nada, porque hoje eu estou de folga. Ah, é? É porque eu estava muito cansada, eu estava trabalhando todos os dias, aí eu me cansei, sabe? É, você cansa, né? Canso, é, hein? Fazer GF todo dia dá uma dor de cabeça. Faz GF todo dia? Todo dia. Eu atendo umas cinco clientes por dia. Cinco? Uhum. Outro dia eu vi mais gente entrando aqui. É que às vezes eu atendo mais, às vezes eu atendo menos, sabe? Ah, é mesmo, é? Depende muito. Oxe, depende mesmo, hein? Caraca, meu. Então, por isso que você sempre me encaixa num horário bom, né? Não. O quê? Nada de horário bom para você hoje. Não? Não. Sabe de onde que eu estava? Na onde? Olha bem para mim aqui. Ih, está meio calmo. É. Olha bem. O que é que tem uns buracos na sua cabeça? Não tem, não. Sem cabelo? Não, está doida. Eu estou vendo bem desse lado aqui em cima. Não, está doida. Não, deixa eu falar uma coisa. Eu participei de um programa. É? Dos loucos? Não. De férias com as ex. Ah, é? Aham. Ah. Ah, eu participei do programa. E o que eu tenho a ver com isso? Que agora eu sou uma pessoa famosa. E você não quer saber quem é minha ex? Quem que é? Fala para mim. Eu nunca namorei. Oxe! Não tem como você entrar lá sem ter namorado? Tem. Ex-namorado. Não tem nada? Lógico que tem. Eu entrei para fazer discórdia lá, entendeu? Para me dar em cima da ex dos outros. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Oxe! Mas quem liga se é ex? Ah, porque o pessoal ainda é apaixonadinho ainda, entendeu? Ah, entendi. Meu, minha cabeça está meio com ventinho aqui. Então, aí eu entrei lá e eu falei... Tinha um cara lá, assim, tudo pá, assim... Aham. Aí tinha a ex dele, né? Aham. Eu cheguei bem, né? Eu falei assim, ó. Com essa cara? Com essa cara. E com esse cabelo? Com esse cabelo. Com essa roupa? Com a produção que me arrumou. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Eu olhei para a cara dela, ela olhou para mim e eu falei... Você gosta de mel? Ah. Aí ela falou, eu gosto. Eu falei, então... Então você vai adorar os mel beijos. Foi? E ele ficou morrendo de beijos. O cara que não vinha para cima de mim, meu. Quase com o expulso. Só por causa disso. É porque eu beijei ela. Ah, tá. Achei que você só tinha falado a cantada. Aham. Minha filha, a cantada deu certo. Ah. Oxe, olhou, sorriu. Sabe qual que é o resto da frase? Não. Olhou, sorriu, mandioca no bombril. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É. Você é da roça, é? Por quê? Piada de roça. Por quê? Você me chamou de roceiro? É, não. Você me chamou de roceiro? Chamei nada. Chamou? Não. Perguntou se eu sou da roça. Olha, queridão. Deixa eu te falar uma coisinha. Eu acho que você está, assim, um pouco louco. Não estou. Tá. Você é maluca. Você também. E aí, só porque eu sou famoso, está com inveja? Oxe. Você está com inveja porque eu sou famoso. Meu famoso. Você é no máximo conhecido. Famoso, você está longe. Você está com inveja, né, meu? Está com síndrome de famoso, é? Por quê? Porque sim, porque você só participou de um programa. Não deu nem tempo do povo gostar de você. Não, mas o pessoal já falou que vai me marcar para mim em outros dias. Aham. Uma ilusão, né? Ilusão? É. De ótica. E aí, só isso? É, é o que eu estou falando. Eu fui lá hoje, ganhei o dinheiro e hoje eu vou gastar. Nossa. Com você. E fez essa tatuagem? Não, isso daqui é lá, ele desenhado lá na hora. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É aquelas coisas que a menina bota na sobrancelha. Rena, né? Isso, Rena. Entendi. Entendeu? Mas só isso? O quê? Só entrou, fez isso e papo de whoop? Não, aí eu fui lá, beijei a menina. Só que tinha uma coisa que estava me chamando muito minha atenção, entendeu? Aí eu ficava só lá, só. O quê? A mesa de comida. Tem tanta comida lá que eles botam, meu. Você é louco? Mas não é para você comer? Lógico que é. Para os participantes. Ah. E eu participei? Só isso? Aí eu fiquei comendo, comendo, comendo. Aí eu conversei com os boys lá, né? Uhum. E o pessoal é muito forgado, meu. Aí eu falei, não quer que chegue a parte das reis dele? Oxi. Nossa, que coisa merda, hein? É, meu. Os caras furgados da merda. Aí eu falei, meu, eu vou ficar perto do lado da sua ex. Aí ele falou assim, é, você nem sabe qual que é a minha ex. Eu falei, sei sim. A produção, gente, passou tudo, né? Passou tudo. Ahn. Fabricinha. O nome da menina era. Vixi. Só que eu tentei dar em cima dela, ela me deu um tapão nas orelhas que eu tô até sem enxergar. Sério? Sério. Oxi. A bichinha é braba, viu? Ela é mulher mexer com aquela lá, não. Se eu ver lá no programa, você vai ver. Ela quase foi expulsa. Ah, não, eu não gosto de ficar assistindo essas coisas, não. É muita falsidade. Falsidade? É tudo mentira isso daí. Você tá me falando tudo. Por quê? Não é mentira. E aí você entra pra fazer falcatrua. Ahn. E aí, o seu único papel lá... É pertubar. E daí é pertubar. É. Que coisa mais merda se for assim. Eu assisto filme de terror, que é a mesma coisa. Olha, você não sabe de nada que você tá falando aí. Filme de terror. Eu sei sim. Filme de terror é a pior coisa que existe. Nada daquele negócio existe. Você quer ficar assistindo porcaria que não existe. Eu existo, o programa existe e todo mundo existe. Tá bom. Entendeu? Aham. E o que é isso aí branco aí nas suas costas? É protetor solar. Protetor solar? Uhum. Passando em mim também. Não. Tive uma ideia. Hum. Meu Deus do céu, você vai gostar, meu. Aham. Ó, vou fazer assim, ó. Vou falar lá com a direção do programa. Não vou entrar como sua ex, não. Como você sabe. Como que eu sei? Nem de você. Eu ia botar você como minha ex. Ai, se liga, rapaz. Robertinha, é só pra gente fingir e ganhar dinheiro. Não, eu já tenho dinheiro. Fica famosa. Eu já tenho. Ô, Robertinha, eu vou botar você como minha ex. Aí você vai lá e fica lá conversando, entendeu? É. Só se for pros outros, né? Não, pra mim. Não, não vou. Aí você reconcilia e todo mundo vai ficar... Nossa, eles reconciliaram o Rogerinho e a Robertinha. Todo mundo já me conhece, já. Eu já sou bem famosa aqui no bairro. Tenho todo dia cliente. Bairro é uma coisa, né? Mas se você for em rede nacional, todo mundo vai querer se inscrever aqui pra poder vir. Eu sou a mais famosa. DGF no Instagram. E por que você tá querendo sair da sua casa? Oi? Por que você tá querendo sair da sua casa? Que eu tô entendendo. Porque eu vou sair, eu vou no mercado. No mercado é pro outro lado, ué? Não, no mercado é por aqui. Não, não é. É, sim. Minha filha, você sabe por que você tá indo? Não. Não sabe, né? É que hoje a moça que faz as compras lá em casa não foi. Não foi. Aí eu tô tendo que fazer porque já tá acabando tudo. Tá acabando. Eu já tava saindo, mas você chegou, né? Aí eu cheguei, né? Uhum. O que que eu fiz? Chegou, né? Pra atrapalhar. Tudo. Só cheguei, hein? Não, então. Mas não é pra você chegar, porque eu vou sair e eu não quero levar você. Ah, você vai sair, né? Vou. Mas vai me levar, né? Não. Por que não? Pode ficar aqui no seu barraco. Aquele barraco não é meu. Minha casa sabe muito bem que a minha casa é boa. Tem teto, solar e tem tudo. Teto solar. Minha casa tem. Ai, meu filho. Arruma outra que essa daí não tá colando. Meu, você mete o louco, né? Você já foi lá. Se seu cabelo de espiga de milho, aí fica difícil, né? A produção arrumou esse cabelo aqui pra mim. Seu cabelo nem é desse tamanho, isso é peruca, né? Tá louca? É sim, que seu cabelo nem desse tamanho não é. Você acha que eu tô ficando careca, é? Oxe, eu falei isso? Pra usar peruca. Ai, se liga, rapaz. Meu, você não sabe o que você tá falando, né? Hum, eu sei que sabe. Eu sei. Não. Não o quê? Não sabe. Eu sei. Não. Eu tô dizendo? Hum, hum. Meu, você foi contratada? E quem disse que eu quero? Sabe quem me contratou? Não sabe. Lembra o Vinicinho que veio aí? Lá na sua casa, lá? Não lembro. É, ele foi lá na sua casa. Ele é produtor. Eu encontrei com ele saindo de lá e ele me indicou. Hum. É. Aí eu consegui lá um trampo, lá. Pô, nossa, eu tô fazendo gente assim que nem você, assim. Feio. Bom morada, gente boa. Hum. Você falou o quê? Feio, eu disse. Feio? É. Eu. Tu. Olha bem pra minha cara. Quer essa cara de martelo aí? Meu, você tá querendo que eu puxo o seu cabelo? Sai daqui! Mas a gente pega minhas coisas logo, vou embora bem definindo. Moleca. Você não sabe que você tá perdendo. Você deveria participar lá, meu. Tô perdendo nada. Eu já tinha indicado você. Falei, nossa, meu, se a Robertinha for, vai ser a melhor coisa, meu. Quem falou isso? O cara que eu falei. Que pena, mas eu não vou. O produtor. Porque eu não sou você, não, que faz de tudo pra chamar atenção. O que tá precisando de dinheiro é você, eu não preciso. Como não? Você que todo dia tá precisando de dinheiro, todo mundo vai lá na sua casa? Eu não tô precisando de dinheiro. Minha poupança já tá bem gordinha. Tá bem gordinha? Uhum. Ah, tá aí a magra seca. Ai. E você... A sua nem pó não tem. O quê? Menina... Vai, pega pra mim o feijão. Feijão? Feijão de corda... E preto. Eu gosto de feijão de corda e feijão de preto. Aqui, pronto. Tá aí pra hoje, minha filha. Ô, menina. Oxe. Cadê ela? O que você tá fazendo? Tá arrumando o carro. Arrumando o carro, é? Vamos pra onde? Pra casa agora, que eu já fiz a compra. Já comprou tudo que você precisava? Aham. Rápido assim? É. Porque eu já paguei no Pix, meu filho. O QR Code tá bem ali. Hoje em dia, nos mercados, não tem mais funcionário, entendeu? É o cliente, vai lá, pega, paga no Pix e pronto. No Pix? É. Caraca, tecnologia demais, né, meu? Hoje não sabe, né, que não vai no mercado. O que você tá falando que eu não faço compra? Eu não disse nada. Você que tá falando com a sua boca. Não, você disse que eu não vou no mercado. Eu não falei isso. Você falou? Você que tá tirando suas próprias conclusões. Não. A carapuça serviu? Serviu. O cardácio amarrou o tênis? O quê? Como assim? O tênis amarrou o cardácio? Não, né? Meu, você tá me tirando? Tô com arma. Meu, ai, ai. Sai, o que que bota esse carro velho aqui na rua, meu? Ah, sabendo dirigir. Carro merda desse. Reclamando dos outros. Tinha que ser instinto, porque uma pessoa que anda com um carro desse tá louco. Ah, é, né? Nem é considerado mendigo já. Ah, e você? Comprei uma erguinha, que eu gosto de andar de égua. Erguinha mijoleta, bula mijoleta. Ai, ai, essa música tava tocando, tá muito boa, né? É. Vai fazer o que de comida pra nós hoje? Nada, quando sou cozinheira. O quê? E por que você comprou comida? Porque o armário tá faltando. Foi por isso que eu comprei. Será que você não se toca? E por que você não faz se você compra? Porque eu não quero. Cadê? Quem faz? Quem faz o quê? A comida daqui da casa. Ah, a empregada. Não. É sim? A empregada? Cadê ela? Eu nunca vi. É, é porque... Meio de madrugada. Isso. Mentira. Porque não é pra você ficar vendo ela mesmo. De madrugada? Tem, eu tenho cozinheira, faxineira... Ah, estilista, né? Estilista, que faz minhas roupas, entendeu? Pizzaiolo. Já, a cozinheira já faz. Ah, é? E tenho também... Perfumeiro. Não. Não? Não. Não faço as próprias essências? De gambá? E a sua? Tamanduá? Tamanduá? É. E a sua? De panda? Tá usando perfume de bafo de leão, é? Você tá falando que eu tô com bafo? De bosta? E você? Nossa, eu queria... Tô com uma vontade de comer pizza. P-I-C-A? Pizza. Achar alguém pra poder pagar pra nós? Aqui, ó. Você não conhece os caras que é dona da pizzaria? Conheço, mas eu não posso ficar pedindo projetinho toda vez. Pode? Nossa, vocês... Olha, tá bem assim no estado. Nossa, isso. Deixa pra ele ver. Nossa, que vontade de comer pizza. Alguém podia fazer um pix. A pizza que eu gosto, ela é 120. Tá, preula. Só uma? Aham. Antes que eu moro ali pra baixo, na rocinha ali, meu, dá pra comprar umas... Nossa, 120. Se for de comprar de 10, dá pra comprar 12. É. Pizza de 10. É. Não, velho. Pizza de 10 reais? É. Nunca vi uma pizza de 10. Nossa senhora. É fininha, né? Mas enche, né? Se comer toda, né? Então. Oxe, não tá bom não? É, né? O recheio também vem pouco, né? É, né? Vem duas fatias de queijo. É, né? O resto é massa. Você tá rindo, meu? Porque a massa é barata. Oxe. Tá bem estalhado. Mas eu queria uma pizza. Você quer? Uhum. Ô, que peninha. Compra pra mim, meu amor. O quê? Da minha vida. Eu? Aham. Eu não. Você, né? Eu não. Não, não, não. Você, né? Eu não. Meu favor. O quê? Uma pizza. Não tenho. Não tenho o quê? Pizza. Não, mas você tem dinheiro. Não tem. Não. Você não falou que você ganhou hoje? Lá no negócio? E agora você tá falando que não tem? Você tá mentindo? Eu vou gastar no GF. Nossa, mas eu faço um desconto. De quanto? É, o meu GF... 50%. Aí você já tá querendo demais, que a pizza não é 50%? Vale mais a pizza, porque é momento. Ó. Tá bom. 49%. Não. Sim. Não. Ó. Vou falar pra tuar. É, o GF... Tá valendo 5 mil. Deixa eu falar? Que merda. 5 mil. O meu GF vale 5 mil. O básico. É, pode falar. O meu GF... O meu GF vale 5 mil simples, que é o que você sempre compra. É, às vezes, né? É. Então, eu posso fazer por você P por 4. 4? É. 3 e meio. 4 e meio. 4 e meio. Uxa, eu meitou. Olha, eu faço por 3 e 900. 3 e meio. 3 e 9... Não, nem eu e nem tu. 3 e 900. 3 e 700. Nem eu, nem tu. Nem eu, nem tu. 4. Não, até aguentando. Nem eu, nem tu. 3. Não. 3 e 500. Vê show, então. Não. 3 e 900. Qual pizza que você quer? 3 e 500. Quero pizza de... É graviola. Ah. E quero pizza... É duas, né? Duas. O quê? Uma? Não, duas. 1 e meia. Não, duas. Sendo que já dá pra comprar muito bem duas com o tanto de dinheiro que eu abaixei. Ah, é? Você já tá economizando aí 2 mil. Tô nada. Tá economizando 1.500 já. Mentira. Uma é de graviola e a outra eu quero de... Graviola. Vou lá buscar. Pode pegar o carro? Aham. Não, eles entregam. Não, mas eu vou buscar que é mais rápido. Não é não. É a mesma coisa. É? Aham. Eles vêm de moto? Então liga você lá que eu vou deitar, então. Tá, eu vou ligar. Hoje 10. Deixa o dinheiro aqui. Ai, dinheiro. Não, passa no canaço. Alô, tudo bem? É da pizzaria? Não, passa no canaço. É? Não, passa no canaço. Obrigado.